E você? Você se preocupa demais com a sua imagem? Você como mulher acha que nós somos muito cobradas pela nossa aparência? Eu vou falar sobre isso hoje aqui no meu canal. Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cristina Botalo e esse é meu canal Cores da Cris. Hoje mais um vídeo de conversa aqui no meu canal e eu vou fugir um pouco dos temas que eu costumo trazer pra cá. Normalmente os meus vídeos de conversa falam de arte, de inspiração, de trabalho, né? Estão mais relacionados a esse tema. Mas eu já falei de outras impressões minhas da vida, então eu acho que é pertinente. Porque hoje eu quero falar sobre a questão da cobrança da imagem da mulher, né? Da beleza, da aparência, da juventude. E eu quero discutir um pouco esse assunto aqui, né? Desenvolver um pouco e saber a opinião de vocês. Então, fiquem aqui comigo, curtam esse vídeo, né? Inscrevam-se já no meu canal, comentem porque é importante pra mim. E eu quero saber a opinião de vocês também sobre esse tema, né? Que é tão polêmico. Bom, eu pensei em fazer esse vídeo porque recentemente aconteceu um episódio que imagino que muitas de vocês devam ter acompanhado, que a Madonna, né? A cantora Madonna apareceu pra um evento, né? No Grammy, né? Uma entrega de prêmios e tudo mais. E ela foi muito criticada pela aparência dela. Ela foi, assim, totalmente arrasada, né? Pelos comentários, pelas críticas. E muitas pessoas falando mal do que ela teria feito muitos procedimentos, que ela tava irreconhecível, que ela tava com a aparência distorcida e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, né? E li alguns comentários de outras pessoas e fiquei, assim, chateada com isso tudo, né? Porque ela tem, se eu não me engano, 62 anos, acho. 65, 60 e alguns anos. E tá sendo, assim, ela é uma mulher, assim, que vai entrar pra história, né? Uma mulher com uma importância, gostando ou não do estilo de música que ela faz, ninguém vai negar nunca a importância que a Madonna tem pra nossa cultura, né? Ela faz parte, a história dela, né? Foi muito importante pra definir toda aí uma série de gerações, né? Por décadas. E ela é uma pessoa importante, marcante e que deve ser admirada e respeitada. No entanto, por ela ser mulher e por ela estar num momento da vida, né? Em que nós, mulheres, somos anuladas, né? Porque depois de uma certa idade parece que mulher já não é mais considerada, né? Ela foi massacrada e isso é muito injusto. E me fez pensar em como nós vamos, nós mulheres, vamos nos posicionar a respeito disso. Porque eu não sei se a maior parte dos comentários ruins veio de mulheres, mas uma boa parte, uma parte considerável desses comentários ruins, sim, foram feitos por outras mulheres. E é muito triste isso, porque é a história que se repete, né? Nós sendo cobradas mais uma vez pelas nossas aparências, né? E a essa altura, gente, da nossa história, né? Em 2023, a gente devia parar de cobrar as pessoas pela sua aparência, né? Isso é muito ruim, as pessoas são muito mais do que isso. E nós, mulheres, somos ainda mais. E aí é muito triste ver uma mulher tão brilhante ser tão massacrada assim por conta da aparência. Ninguém tem nada a ver com isso. Se ela faz procedimentos porque ela quer fazer, é um problema dela. Se ela gosta ou não de como ela se vê no espelho hoje, é uma questão dela, não diz respeito a nós. E a gente não devia ficar mais cobrando isso, né? Falo pra vocês como uma mulher de 55 anos, que sim, percebe como nós passamos a ser invisíveis nesse momento da vida. Invisíveis, é basicamente isso. Outro dia eu tava correndo no parque e um fulano deu um encontrão comigo, assim, e ainda reclamou que eu tava correndo na frente dele. Era um rapaz jovem correndo. E eu fico pensando, poxa, ele não me viu? Não é possível. Ou será que essas pessoas, né, jovens, imaginam que as pessoas da nossa idade nem temos por que estar lá, né? É muito desagradável isso. Eu percebo na academia que eu frequento, que os instrutores conversam com os outros frequentadores e as frequentadoras jovens, mas as pessoas da minha idade, ninguém vem perguntar se a gente precisa de alguma coisa, se a gente tem alguma dúvida. É impressionante isso, né? E é muito triste que seja assim, porque todas as pessoas desse mundo vão envelhecer, né? E a alternativa, né, se você não for ou não quiser envelhecer, você vai ter que morrer, né? Morrer cedo. E eu acho que a alternativa é pior. Eu quero viver muito. Eu adoro viver. E eu tenho muita coisa pra fazer na minha vida ainda. E com 55 anos, hoje eu me sinto tão jovem quanto eu era com 20 anos. De verdade. Eu tenho, na verdade, de certa forma, eu tenho mais disposição agora do que eu tinha naquela época. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente perde muita energia agindo como jovem. Sendo inseguro, querendo saber se a gente tá agradando os outros, querendo saber o que as outras pessoas estão pensando da gente. E agora, eu realmente não dou a menor importância pra isso, né? E assim, eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa. O meu foco na minha vida sempre foi o meu trabalho, né? Mas assim, é libertador você não ter que se preocupar com o que os outros acham de você. Da sua aparência ou do que você faz, né? Não importa. Mas isso a gente só consegue nessa fase da vida. Quando a gente é jovem, a gente dificilmente consegue se desprender dessa necessidade de aprovação dos outros, né? Então, eu, assim, do alto dos meus 55 anos, eu entrei na menopausa junto com a pandemia em 2020, em março de 2020. Foi horrível entrar na menopausa e na pandemia ao mesmo tempo. Nós passamos por um estresse gigante nos últimos anos, né? Nos últimos dois anos por causa da pandemia. E a menopausa, você, mulher que tá aí, você sabe que, se você, obviamente, já passou por ela, é uma fase muito difícil pra nós. É uma transformação física que faz com que a gente se estranhe o tempo todo, que a gente não se reconheça. É muito desconfortável. Então, entrar na menopausa ao mesmo tempo em que a gente entrou numa pandemia foi muito difícil. Foi um desafio. E eu tenho certeza que eu e outras mulheres que passaram por isso, pagamos um preço alto por isso. Eu percebo, assim, que a minha pele não é mais a mesma, o meu cabelo não é mais o mesmo, o meu corpo não é mais o mesmo. Eu não tenho mais a mesma disposição e várias coisas mudaram. Pra mim, talvez, na menopausa, a pior coisa foi o sono, né? Não ter mais um sono bom, fácil, como eu tinha, foi muito difícil, né? Porém, assim, eu não me sinto uma pessoa que deva ser descartada, ignorada ou criticada pela minha aparência. Se eu tenho rugas, né? Se eu tenho flacidez, se eu tenho cabelo branco, é natural. Todo mundo tá caminhando pra isso a partir do momento que a gente nasce, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. E, assim, a gente deveria ter que não se preocupar com isso, mas é incrível como as mulheres são cobradas, né? Como é forte na nossa sociedade essa cobrança de que a mulher se mantenha bonita e jovem. E, assim, eu nem vou entrar muito nessa questão, porque a questão da beleza, gente, é tão subjetiva. O que é bonito pra um pode não ser bonito pro outro, né? Então, essa questão é até controvérsia, mas a questão da juventude, a gente tem que ser generoso, porque todos nós, todas as pessoas vão envelhecer. Se hoje você acha que uma pessoa velha não interessa, não importa, amanhã essa pessoa será você. E que triste isso, né? A gente deveria aprender com as pessoas mais velhas, a gente deveria ouvir, né? E respeitar a história dessas pessoas e, com elas, conseguir construir uma história bonita pra nós. E não ficar desdenhando, falando, ai, nossa, como fulana tá velha, ai, nossa, como fulana envelheceu mal. Gente, que horror isso, né? É um outro comentário aqui a respeito de aparência, né? O meu cabelo mudou muito por conta da menopausa e, mais do que isso, eu tive covid e, embora eu tenha tomado todas as quatro doses da vacina e vá tomar quantas mais vier, eu tive uma covid super leve, né? Bem leve. Mas eu, sim, percebi que os meus cabelos caíram e ficaram mais finos depois da covid. É uma das características dessa doença é causar isso. E é muito desagradável, né? E por isso, já na pandemia, eu tinha parado de pintar meu cabelo, obviamente, porque eu não ia mais em salão. Aí eu tava usando rena em casa, uma rena mais suave, não uma rena com pó, nada disso. Uma rena que já vem preparada, bem suave, que sai com as lavagens. Mas aí, depois desse episódio, eu resolvi não passar nada no meu cabelo, porque eu acho que ele já passou por tanto estresse, sabe? Eu tô deixando ele quieto. Se eu vou ficar de cabelo branco ou não, por quanto tempo, eu não sei, gente. Amanhã, se eu acordar e achar que eu quero passar rena de novo, pra disfarçar os brancos, eu vou fazer. E se eu achar que não, eu não vou. E a gente não deveria ser cobrada por isso, sabe? Eu, às vezes, olho assim pra mim e fico muito feliz com o que eu tô vendo. Tem dias que já não, eu não fico tão feliz. Mas, de qualquer forma, hoje, eu, comigo mesma, eu me sinto tão mais satisfeita e feliz em tantos aspectos da minha vida, que eu não vou me deixar levar por esse aspecto. Óbvio, quando eu tinha 20 anos, gente, quando eu tinha 30 anos, tudo era melhor. Pra qualquer pessoa é, não é? Porém, hoje, eu tenho outras coisas pra me satisfazer, outras coisas pra me realizar. Que são, por exemplo, a minha realização profissional, é ter o canal, tá aqui conversando com vocês, saber o que eu quero fazer da minha vida, ter projetos pro futuro, ter pessoas queridas junto comigo. Tudo isso é tão mais importante do que se eu tenho um pouco de rugo ou não, não é? E a gente também tem que respeitar as escolhas de todo mundo. Se a pessoa quer fazer procedimentos estéticos pra mudar a aparência dela, é uma questão dela, né? Ela não deveria ser cobrada. E se a pessoa não quer, por exemplo, eu não vou fazer nada, não vou pintar o cabelo, não vou usar nenhum produto, não vou fazer nada. Tudo bem também, é uma outra opção, é um outro caminho. Eu não sou contra fazer nenhum tipo de procedimento. Aliás, eu acho que tem coisas que a medicina foi melhorando e que a gente tá aqui, 2023, gente. Vamos aproveitar, né? O mundo mudou e vai mudar pra sempre, daqui pra frente também. Então, eu não sou contra, mas também tem hora que a gente não quer, a gente não quer se preocupar com isso. Eu sou, vou ser bem franca com vocês, o que eu faço todo dia? Eu não uso nada especial pra lavar meu rosto, eu lavo com sabonete comum. Eu uso hidratante no rosto, uso protetor solar, uso também. Mas comuns, nada de especial. Eu quase não uso maquiagem. Quando eu venho gravar meus vídeos, eu passo corretivo, um rímel, uma sombra, às vezes um blush. Hoje eu nem passei nada disso. Eu só passei corretivo e rímel e um gloss. Só isso. Mas é o máximo que eu faço. Eu nem tenho muitas coisas de maquiagem, porque eu não curto essas coisas. E assim, eu acho que são coisas que tomam um tempo na minha vida, que eu prefiro gastar com outra coisa. Eu prefiro ficar no ateliê trabalhando do que em salão, por exemplo. E a mesma coisa o cabelo, sabe? Esse negócio, agora a gente poderia voltar em salão, né? Tá tudo funcionando. Mas aí eu fico pensando, gente, é uma tarde inteira no salão? Ah não, vou ficar uma tarde inteira no meu ateliê. Por enquanto, meu cabelo não tá me incomodando mais do que esses detalhes que eu já falei. O fato dele ter mudado com a menopausa e também no pós-Covid. Então, eu tô deixando ele quieto, sabe assim? Ele vai melhorar. Mas também fui procurar um dermatologista, porque eu tava preocupada. Eu falei, ué, será que vai piorar mais ainda? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Não. Eu fui me cuidar. E se cuidar, é muito importante. Por exemplo, uma coisa que a gente deve fazer é atividade física regularmente. Porque isso vai garantir pra gente uma velhice mais saudável. Um processo de envelhecimento mais suave. Então, isso eu faço. Minhas atividades físicas eu não abro mão. Eu corro, eu pratico yoga, eu faço caminhada, eu faço musculação. Isso é muito importante. Mas eu faço tudo isso também pra me manter saudável. E o que a gente precisa, gente, é estar bem com a gente mesmo. Estar bem com o nosso corpo, com o nosso físico, com o nosso emocional e com a nossa mente. Então, vamos ser mais generosas, né? Principalmente nós, mulheres. Vamos parar de criticar a aparência das outras mulheres, que fica muito chato pra gente. Depois volta, né? Aquilo que a gente faz de ruim também volta pra gente. E vamos deixar as pessoas serem como elas são, né? Que cada uma saiba muito bem aquilo que ela quer pra vida dela. Ninguém tem nada com isso. Vamos deixar que cada uma decida aquilo que ela quer pra vida dela. Se ela tá afim de fazer uma série de procedimentos estéticos, de mudar, enfim, de usar maquiagem pesada, fazer implante. Não importa, é uma decisão dela. E se aquela outra mulher não quiser fazer nada disso, quiser deixar todas as marcas do tempo aparentes, as rugas, o cabelo branco, que ótimo também que ela seja feliz assim, né? Que cada uma de nós possa escolher, cada uma das pessoas, na verdade, não só as mulheres. Que todas as pessoas possam escolher como vai ser a aparência delas. E que sejam, que fiquem tranquilas com isso, né? Vamos ser pessoas mais generosas, porque isso vai voltar pra gente, com certeza. E você, o que você acha desse tema? Eu vou gostar de saber, deixa aqui seu comentário, né? Escreva pra mim, que a gente continua conversando nos comentários. Aproveite pra curtir o vídeo, né? Inscrever-se no meu canal, como eu já falei, porque é bem importante pra mim também. E vocês já sabem, né? Aqui sempre tem um vídeo diferente. Pode ser um vídeo de conversa, um vídeo de inspiração, um vídeo de arte. E eu sempre gosto muito de poder compartilhar tudo isso com vocês. Muito obrigada por me acompanharem aqui e até o próximo vídeo.